A Coca-Cola tem tudo para ser um produto que ninguém quer. Em 1970, a Pepsi conduziu testes para descobrir qual era o refrigerante melhor no mercado. Pegaram pessoas para fazer esse teste às cegas e descobriram que, por mais que a Pepsi fosse escolhida como o refrigerante mais gostoso, a Coca-Cola ainda dominava as vendas. Os pesquisadores descobriram que, através da ressonância magnética e através também das reações cerebrais, descobriram que os estudados tinham reações emocionais quando entravam em contato com o brand da Coca-Cola. Ou seja, o brand da Coca-Cola fez com que as pessoas associassem de forma positiva e emocional. Você que está assistindo também deve preferir Coca do que Pepsi. A Coca foi o primeiro refrigerante de diversos locais do planeta. Na Alemanha, em 1933, durante o nazismo, a empresa invadiu o mercado e eles conseguiram implantar a Coca-Cola num país que considerava o refrigerante uma bebida de criança. E eles transformaram a Coca-Cola dentro da Alemanha como um item essencial dentro das casas. Então, as crianças que cresceram com a marca, elas passaram a consumir o produto até hoje. Porque, por exemplo, quando você utiliza uma marca e cresce com ela, você vira um defensor da marca. Você passa a defender a marca. Isso acontece também com o McDonald's. Quem consumia McDonald's desde a infância, hoje ainda consome a marca e defende ela. É um grande defensor da marca. Então, isso aconteceu com a Coca-Cola lá na Alemanha. E lá na Alemanha também, a Coca-Cola teve uma falta de estoque. E aí, eles não tinham matéria-prima pra poder produzir mais Coca-Cola, que a matéria-prima é a cola. E aí, o que que eles fizeram? Eles lançaram um sabor novo. Eles lançaram a Fanta. E aí, no que eles lançaram a Fanta, foi com que eles conseguiram implantar nas famílias alemãs, com que a Coca fosse um item essencial acima da água. Por exemplo, quando você vai jantar, você não pega, vai lá na geladeira pegar o garrafão de dois litros de água, não. Vai lá, pega a Coca de dois litros. Vai lá na vendinha do lado, vai pegar uma Coca de dois litros pra nós. Então, funciona dessa forma. A Coca-Cola, com o brand estratégico dela, conseguiu implantar, de certa forma, nas famílias e nas pessoas, a marca dela, a ponto de mudar as cores do Natal, a ponto de tirar a água, que é um elemento essencial, e colocar ela acima da água. É por isso que hoje, na hora do almoço, numa resenha com os amigos, ou depois da escola, você vai lá e pede uma Coca, e não um litrão d'água. Todas as propagandas que o brand estratégico da Coca-Cola elabora e elaborava sempre foi pra afetar de forma emocional a audiência. Isso afeta diretamente na sua decisão de compra. É por isso que as vendas da Coca-Cola continuam sendo maiores, mesmo a Pepsi tendo feito testes a cegas pra descobrir qual o melhor refrigerante. O marketing, ele é poderoso, e ele é muito importante pra fazer a sua empresa crescer. A Coca-Cola não tem um produto perfeito, mas não é um produto perfeito que faz com que você tenha vendas. O que faz com que você tenha vendas é um brand fechadinho, com todas as pontas muito bem amarradas. É uma estratégia de mercado. É marketing. São propagandas emocionais. Por mais que as pesquisas, por mais que neurocientistas tenham feito ressonâncias em pessoas, pesquisas às cegas, pra descobrir qual era o melhor refrigerante. E a resposta foi a Pepsi, porque a pessoa, entre os refrigerantes, sem ver qual era a marca, achou o mais gostoso. A Pepsi? Mesmo assim, a Coca-Cola lá fora é quem tem mais vendas. Porque não é a perfeição que vende, é a estratégia. E é por isso que eu tô aqui, pra poder te ajudar com estratégias de marketing, pra fazer o seu negócio ter autoridade na internet, pra criar a sua identidade visual, pra criar propagandas emocionais. Porque é isso que vende. São estratégias de mercado. É um brand muito fechadinho. Não é o produto perfeito. Então, se você quer também ter propagandas emocionais, estratégias bem feitas, me chama, que eu vou te ajudar. Vou deixar aqui embaixo, pode falar comigo, que eu te ajudo, eu te oriento. E a gente pode fazer o seu negócio decolar juntos. Com o pé no chão, com o brand estratégico, com a identidade visual, e propagandas emocionais. Eu me chamo Jennifer, da Arte Fazendo Arte, e eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!